Oi, planeta! Dá um oi pro planeta romance, Joe. Fala pra eles, meu nome é Jon Snow, de Game of Thrones, mas vulgo Joe, pode me chamar de Joe. Dá oi. Oi, Joe! Antes de falar da nossa nova fase aqui, gente, da nossa nova estante, eu precisava apresentar o nosso novo integrante. Dá oi, Joe, Joe. Adotei o Joe, tá, gente? A minha vizinha não ia poder ficar com ele e perguntou se eu podia ficar e eu fiquei simples assim. Você também ia resistir? Você não ia resistir. Vai brincar, vai? Mas vamos lá, porque chegou um dos momentos mais esperados deste canal. A torre de Pisa finalmente vai cair. Vamos aposentar essa estante, né? Quem viu o vlog aí de escandalizados viu que eu comprei outro estante. Vou deixar a imagem aqui do ladinho e o link na descrição. Então foi isso. Eu comprei a estante com o da Tokstok e tô muito, muito feliz. Tava namorando essa estante há séculos e quero muito agradecer a você aqui do planeta romance que assiste aos meus vídeos, que compra com o meu link, que lê os meus livros. Tenho um dedinho de vocês nisso, tá? Vocês me ajudam a patrocinar o canal e, consequentemente, eu posso investir aqui no microfone. Vocês viram que eu tô no microfone agora, né? Numa estante nova, em livros, pra fazer unboxing pra vocês. Então, muito, muito obrigada de coração, tá, gente? Às vezes eu esqueço de agradecer aqui, mas saiam que no meu coração eu sou sempre grata a vocês. A estante nova chega hoje, tá? Pode chegar a qualquer momento. Aquela Globo News. Uhul! A qualquer hora tudo pode mudar. Então, vamos lá. Eu vou pegar... Primeiro eu vou tirar todos os livros daqui dessa estante e vou arrumar um cantinho pra eles. Só que eu tenho que arrumar um cantinho seguro pro Jojo, que tá aqui mordendo o meu short. Né, Jojo? O que foi, Jojo? Você também quer aparecer? Não fazer xixi em cima, né? Então, vamos lá. Vamos ver onde eu vou colocar. Vambora, vamos lá. Vamos junto. A gente tá limpada. Gente, eu acho que o Jojo não quer que eu desmonche a estante. Qual é, Jojo? Qual é, Jojo? Tu quer ficar aí, Jojo, morando na Torre de Pisa? Bom, gente. Enquanto o Jojo dorme aqui embaixo, eu vou tirar os livros da parte de cima. Vou deixar um pouquinho acelerado, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho, um pouquinho acelerado, a gente conversa um pouquinho, um pouquinho acelerado, a gente conversa um pouquinho. Gente, seguinte. Eu vou começar colocando os livros que eu tô tirando em cima da cômoda, que também vai sair daqui. Eu comprei um box baú pra poder doar essa cômoda. Eu já não quero mais ela. E aí, eu vou empilhar tudo ali em cima da cômoda, enquanto eu não desmonto ela. Aí, eu vou virar pra lá pra vocês verem. Já tinha ali uns que eu já tinha empilhado, que é um livro que eu tô lendo ali, aquele da Julia Quinn, e outros que eu usei pra criar conteúdo. Então, como eu já sabia que eu ia desmontar a estante, eu já deixei eles ali. Aí, agora eu vou empilhando o máximo que eu conseguir no tampo dessa cômoda. Pronto, galera. O primeiro nicho já foi. Aí, eu tô tentando manter organizado por tamanho, que é como eu tenho dividido ali na estante. Na verdade, eu faço várias divisões, né? Mas esse primeiro nicho eu deixo por tamanho. Aqueles livros que são mais pocket, tirando o formato A5, Tô tentando deixar eles juntos, pra quando a estante nova chegar, eu não ficar maluca com tudo misturado. Tirando aqueles ali, né? Que eu já expliquei. Então, vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Pera aí. Botei a planta ali em cima da mesa. Então, tá assim. Já saiu um nicho. E o Joe continua dormindo tranquilão lá embaixo. Olha lá. Vambora. Vamos continuar. Já está uma pilha considerável. Aí, eu peguei livros de unboxing, que eu tô deixando ali guardadinho pra abrir junto com vocês. Tá vendo, gente? Eu espero pra abrir com vocês. Eu mereço o quê? Like neste vídeo. Desde já. Eu peguei ali também, eu separei os romances de época que estavam ali juntos, né? Naquela primeira pilha, pra também não embolar. Aí, eu deixei ele no pontinho. E agora... Pera aí, vou mostrar. Agora, eu vou começar a tirar todos os romances de época dali. Oremos. Tá vendo? O nicho de cima já foi. Tinha um romance de época com a Perde Dariq, que foi o que eu li semana passada. Eu vou botar ele em cima. Mas agora, eu vou tirar todo esse nicho aí da Lisa Clepas. Tá assim. Se vocês ouvirem um barulhinho ao fundo, é porque tá em obra. Mas, consegui tirar todos os romances de época e empilhar assim. Agora, vamos lá. Aqui ainda tem contemporâneo pra tirar. Talvez eu coloque nesse vão aí. E olha lá. Olha lá, minha parede. Deu infiltração, gente. A linha merece. Tá descascando tudo. Aí, agora, já consertei a infiltração. E tem que maçar e pintar. Mais cenas dos próximos capítulos. Aí, eu vou ver se eu consigo colocar mais coisa aí nesse vão da cômoda. Socorro, Deus! Então, não teve jeito. Eu tive que misturar novo adulto com época. Então, eu coloquei naquele vão ali. Couve bastante coisa. E tô fazendo essas pilhas enormes aqui. Agora, eu acho que eu vou ter que começar a colocar em cima da sapateira. Porque, obviamente, já tá virando outra torre de piso ali em cima da cômoda. Bora, vamos continuar. Aham! Olha aí, a torre de pisa vazia. Acho que agora eu vou fazer umas fotos lá pro Insta. E já volto. Caraca, galera. Agora me bateu uma preguiça firme, hein? Eu acho que a parafusadeira tá lá no soto. Vou pedir pra Pedro pegar pra mim. Ferrou, galera. O parafuso tá muito apertado. E a parafusadeira não tá chegando. Não tá fazendo nada. Eu vou ter que arrumar uma chave de fenda. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Planeta, nessa parte aí, o meu microfone deu ruim. Não sei por quê. Mas eu tava explicando que a chave de fenda também não funcionou. Porque tinha que ser uma chave em formato de L. E eu ia ter que revirar o sótão pra descobrir onde lá no sótão tem essa chave em formato de L. Aí eu disse que era a cena dos próximos capítulos. Tchau, tchau. 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 Não posso chorar. Gente, eu tenho uma amiga que ela fala que a gente precisa celebrar todas as nossas realizações por menores que elas pareçam. Então, eu tô muito feliz pela minha estante nova. Do jeitinho que eu sempre quis, que eu sempre sonhei. A gente vive numa época muito imediatista, né? Parece que tudo acontece muito rápido. Parece que todo mundo tem as coisas que quer na hora que quer. A gente vê pessoas explodindo muito aí na internet, muito rápido e conseguindo as coisas muito rápido. Mas a verdade, gente, isso não é papo de coach, de autoajuda. Mas toda grande realização, média ou pequena, e isso quem vai decidir é você, né? Às vezes o que é pequeno para os outros é enorme para você. Ela requer uma estrada, né? E a gente não conhece a estrada das pessoas. Então, às vezes a gente pode ver uma coisa parecer fácil, mas a estrada por trás daquilo é muito longa. E eu falo que a minha estrada é muito longa e muito tortuosa, mas eu falo com orgulho, tá? Sem o menor vitimismo. Eu me lembro da época que não dava nem para comprar um livro com orgulho, né? Porque eu sei que eu batalhei, estudei muito e, enfim, corri muito atrás para hoje em dia poder ter uma grande estante, poder ter os livros que eu gosto. E é isso, gente. Com determinação e sangue no olho, a gente chega onde a gente quiser. É só a gente batalhar e acreditar. E está parecendo um papo de autoajuda, né? Vamos lá, vamos organizar essa estante, pelo amor de Deus, vamos organizar essa estante. Agora, meu Deus, coragem, né? Coragem. Gente, olha que doideira. Meu microfone deu ruim de novo. Eu acho que eu não estou sabendo mexer em alguma configuração ali dele. Mas eu estava explicando que eu ia colocar os romances de época no nicho do topo. Porque é o tipo de livro que eu mais tenho. E tem uns boxes pesados e tal. Boxes da Julia Quinn no lugar. E aí agora as autoras de época sozinhas, assim, que eu não tenho séries, entram aí do lado dela, do lado da Julia, nesse nicho. Ficou certinho. Eu peguei outros romances da Julia Quinn, que estavam soltos e eu nem lembrava. E coloquei do lado dos boxes dela. Coloquei autoras aleatórias. E decidi que no nicho do lado eu ia colocar só Lisa Cleipas. E no outro, outras autoras que não fossem muito sozinhas. Tipo, Tessader, que eu tenho mais livros. O nicho da Lisa Cleipas coube certinho. Ainda sobrou espaço para colocar um ou dois livros dela. E é exatamente o que eu estou pretendendo comprar. Tem dois livros dela que eu não tenho, que eu quero colocar aí na minha coleção. Aí no nicho do lado, eu limpei, né? Deixei separadinho para as outras autoras que eu falei. E os meus nichos de época ficaram assim. Eu simplesmente adorei. Achei que ficou certinho. E ainda cabe mais romance de época aí nesse pedaço aí do final. Então, achei que foi uma ótima escolha ter colocado os romances de época no topo. Porque tem muitas séries e muita quantidade. Então, curti. O nicho de época já foi, gente. Agora a gente tem que decidir os contemporâneos. Vou fazer isso. Vou botar os contemporâneos no segundo nicho. Pera aí. Ficou assim, galera. O nicho de baixo eu decidi organizar por autoras. Dessa vez está faltando um ali do site Pareto de Avelinho Hugo. Mas vamos lá. Vou continuar aqui colocando o contemporâneo e o novo adulto. No nicho aqui do lado, galera, eu coloquei os outros contemporâneos. Ellie Kennedy e Abby Gleines. Aqui embaixo eu estou colocando aqueles pequenininhos, lembra? Esses eu acho que não vai ter como colocar por autor. Vou colocar por tamanho mesmo. Aí eu estou pretendendo fazer aqui um nichinho da Colin Hoover. Vamos ver se vai ficar bom. Ah, o nicho da Maluca ficou tão bonitinho. Fiz uma mudança, lembra? Estavam os contemporâneos socados aqui. Eu botei Abby Gleines lá para o cantinho. Porque eu acho que eu vou precisar ter um equilíbrio, assim. Porque, obviamente, os livros não vão preencher a estante inteira, né? Então, eu vou tentar dar uma equilibrada, uma dividida entre os nichos. Então, eu vou tentar dar uma equilibrada, uma equilibrada, uma dividida entre os nichos. E a Nora Roberts aqui também. Porque eu acho que eles são autores mais clássicos, antigos. Não sei. A Nora eu ainda não li. Mas o Nicholas Sparks e a Juju Moise eu acho a escrita deles muito parecida. E eles já são bem consagrados, né? Tem muitos livros. Eu acho que ele, a Nora Roberts e a Juju têm isso em comum. Agora eu estou pensando em colocar aqui embaixo livros hot. Vamos ver. Pronto, deixei esse lixinho aqui para livros hot. Vou dar uma geral para ver como é que está ficando. Nesse aqui de baixo, eu acho que eu vou colocar fantasias, suspense, que são pouquíssimos. Pronto. Na verdade, ficou um nicho de aleatórios, né? Meus livros de estudo eu vou deixar nessa prateleira do cantinho lá embaixo. Porque eu pedi para ele deixar ela mais alta, já que os livros são meio grandes. Enfim, ficou assim. Essa parte de estudo, livro escolhi para o meu mestrado, marketing, jornalismo. Não vou nem me estender muito aqui, não. Mas ficou aí no cantinho da parede. E ficou assim, planeta. Olha, ali onde os livros estão dobradinhos, está vendo assim, ó? É porque eu preciso comprar mais daquele limitador de acrílico que eu sempre mostro aqui para vocês. Vou deixar o link na descrição. E aí, ficaram alguns espaços sobrando. Obviamente, a ideia é essa, né? A ideia não é acabar com todo o espaço da estante. E ficou assim, ainda cabe bastante romance de época lá em cima. Coloquei esse nicho aqui só para a Ellie Kennedy. Esse aqui, contemporâneos. Mais contemporâneos. Pequenininhos. Colin Hoover. Jojo Moyes e Nicholas Sparks. Coloquei mais alguns autores que, sei lá, são mais antigos ali no cantinho. É Big Lines. Espera aí, vamos descer. Hot. Livros de estudo. E aqui, livros aleatórios. E fim, planeta. Nossa, eu estou exausta. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse momento tão especial para mim e para o canal. Deixa seu like se você gostou. Se inscreve aqui no canal, porque esse é só o começo. Vamos encher essa estante, vamos encher essa estante. Comprei alguns livrinhos hoje na Prime Day. No Prime Day, né? E aí, em breve, eu volto aqui para fazer o unboxing dessas comprinhas para vocês. Daqui a pouquinho eu vou começar um vlog de leitura. Então, vem muita coisa boa por aí. Fica por aí, se inscreve. Um grande beijo. Obrigada por me acompanhar. E me ajudar a realizar esse tipo de sonho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.